e fazer um giro básico aqui aproveitar que para um pouco de chover né amanhã creio que não chove então vai dar de fazer tratamento aí mas o tempo não vai limpar muito tá cheio tempo e choveu quase 300 milímetros da semana então tá crítica coisa e tem que dar uma controladinha 766 né tem uns enxertos aqui brotando devagarinho né alguma coisa bonita aqui temos aqui a rubia brotando um pouquinho a Afonso Lavalé aqui que tá bonita também aqui o Rô tá bem dispareia aqui em função da já depois aí prejudicou né que a Patrícia Dourada que eu enxertei de 766 aqui para ficar ela aqui tá bonita Lorena pena que no meio aqui queimou então tá brotando agora a gema nova né o que que já brotou antes tá tá legal embaixo ali tem uma moscadine brotando bem pequenininho mas tá tá legalzinho monte de enxerto aqui que tá devagarinho alguma coisinha brotando tem umas quinze variedades aqui algumas algumas igual a dedo dedão aqui que tá bonita tem golden quimba na juliana ali que tá legal meu pé de pêssego aqui que segurou alguma coisa esse ano só amarrar ele dá inclinar para ele ficar legal na rainha tá bem devagar aqui ainda mas tá com alguns caixinhos descendo tá bonita tá resistindo aqui a moscato bailei aqui esse meio cozinhou tudo cajada então vai dar bem pouca produção né mas tudo bem a melodia tá bonita resistindo apesar daqui ó queimou cajada um pouco dos cachos mas tá tá resistindo bem a chuva não deu doença aqui ó que a bibiana tá acho que é a mais bonita de todos tem que fazer um manejinho nela a niágara rosada agora tá saindo aqui nesse meio aqui queimou uma boa parte cajada os brotos então tá meio atrofiado aqui mas tudo bem formação ficou muito boa né gema da base aqui conforme eu queria aqui campos da páscoa os enxertos que eu fiz nela aqui tá tá bonita até também tranquilo aqui ó a magna tá sofreu também aqui queimou tudo nessa parte então vai dar uma safra pequena a variedades aqui que não tão resistindo muito bem né salia a dedo de dama juliana também tá sofrendo pra caramba com a chuva paulistinha aqui tá surpreendendo tá muito bonita aqui sem sem sofrer isabel tá bem tranquilo patrícia preto pouca coisa vai dar uns quatro cinco cachos cobertura verde florescendo aqui a vitória já judiou bastante cajada tem que cobrir elas agora pra tô trocando a cobertura então tem que cobrir aí a isis também cozinha o cajado a brotação tá mais atrasada então tá tá bem legal e aqui patrícia vai isso aqui vai dar começar a uma das mais produtivas do ano aí que tá bem bonita brotação duas varas que ficou isso aí tá um ano bem complicado mas agora tá começando dá uma deslanchada acho que vai reagir aí as uvas aí vai começar a acelerar a partir de agora a brotação